Present perfect, verb to be, third person singular. Você acredita que é importante conhecer e decorar essas regras gramaticais? Então nesse vídeo eu vou te convencer do contrário e explicar por que estudar gramática não só é ineficiente como desnecessário. Stick around e roda a vinheta! Olá, meu nome é Kevin Yamanaka, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inglês Feito Fácil. Hoje eu quero falar sobre algo um tanto polêmico. Por que polêmico? Porque é defendido amplamente por escolas de inglês. Mas eu quero trazer a verdade e as boas novas pra você. Gramática não é importante, nem mesmo essencial. E isso tem sido comprovado cientificamente através de pesquisas e estudos desde os anos 50. Boa parte começou com o Noam Chomsky e foi sendo gradativamente estudado e pesquisado por mais mentes brilhantes como James Asher, TPR, Leonard Newmark e em especial Stephen Krashen. O que décadas de estudos descobriram afinal? Simples, que aprender uma língua é uma habilidade criativa, não memorizada. E o que isso significa? Significa que não é necessário decorar regras. Quando você faz exercícios de gramática, preenchendo lacunas, tentando formar frases, memorizando certa estrutura gramatical, você está engessando o seu cérebro. O que acontece é o seguinte, quando você se preocupa com a acuidade das palavras, isto é, o quão preciso você está falando, o quão correto gramaticamente você está falando, a língua, o inglês, você demanda tempo. Muito tempo. Mas muito tempo mesmo. É preciso pensar no que vai falar, montar a frase, conhecer as regras, pensar nas regras, saber e aplicar as regras e depois fazer os ajustes necessários para finalmente, daí sim, você vai e fala o que você quer falar. Agora, sabe quando você vai ter tempo para fazer tudo isso numa conversa, num dia a dia, num cotidiano na sua vida? One Pigs Fly. Ou seja, nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Pior, provavelmente você só vai conseguir lembrar daquelas frases que você ficou usando e repetindo e escrevendo naquelas exercícios chatos de gramática. Ou seja, você não está desenvolvendo a sua habilidade no inglês. Você está apenas repetindo, apenas lembrando de algo memorizado. Você não está criando. Nós aprendemos observando, entendendo mensagens, brincando com as palavras, formando frases, juntando uma frase com outra que a gente conhece, formando uma coisa mais bonita. Uma coisa diferente. Porque a gente nunca leu, mas a gente sabe que o isso mais isso dá aquilo. O importante é isso. O importante é você criar uma coisa nova. Não é memorizar e decorar e falar aquelas coisas repetidas. E por que é desnecessário você aprender regras gramaticais? Porque tudo que você precisa é muito, muito, mas muito contato mesmo com a língua. O máximo que você puder. Você inclui inglês em tudo que você faz na vida. Você tem contato constante com ela. Vai chegar ao ponto que quando você for escrever uma coisa, você vai olhar aquilo. Você vai ver aquela estrutura, aquela mensaginha e alguma coisa fazer clique dentro de você. E você vai saber que aquilo está errado. Porque você não viu aquilo ainda. Porque você já está lendo tanto que você, de ler o que você mesmo escreveu, você vai sentir que tem algo de errado. Você não vai saber que você errou um tempo verbal, ou que você esqueceu de colocar um sufixo, ou qualquer coisa ali na frasezinha. Mas você vai saber que tem alguma coisa que está te incomodando ali, que não está certo. Quando você fala alguma coisa, ou quando você escuta algo de errado, você também vai sentir uma sensação, vai ser um clique. Simplesmente vai dar uma sensação estranha no seu ouvido. No seu cérebro você vai falar, hum, está esquisito isso daqui. E é assim que você sabe se você está falando algo de forma correta ou não. De tanto contato, de tanto você absorver o inglês. Então seja a esponja, gente. Seja a esponja, sinta-se a esponja, vira a esponja. E o inglês vai começar a surgir naturalmente. Você não vai aprendendo disso. Você vai adquirir o inglês. E essa é a maneira natural que as coisas acontecem. Não tente forçar algo, não tente ficar repetindo algo que não é para ser repetido. Seja um artista, crie inglês. E aí, gente? Gostaram desse vídeo? Então nos ajude também a propagar essa mensagem. Mande esse vídeo para aquele amigo que está aprendendo inglês, que está fazendo um curso. Vai ajudar ele com certeza. Deixa o seu like, coloca lá, clica lá no botãozinho curtido, no joinha ali no YouTube. Vai nos ajudar muito. Inscreva-se no canal do YouTube, acompanhe o nosso trabalho. E lembre-se sempre, gente, inglês feito fácil, onde o seu inglês acontece. Muito obrigado e tchau. Você complica o seu inglês? Tenta falar o inglês mais bonito, mais corrento possível, mas não consegue falar nada. Eu saio tudo errado.